Bom dia! Bom dia a todo mundo! Bom dia! Vem chegando, vem chegando! Chega mais aí, gente! Aula de sanfona! Gente, eu me dei conta aqui que é a décimo... Ih, eu acho que... Me dei conta e já desdei! Ah não, tá escrito aí, ó! Live número 11, tá? É a décima primeira semana que a gente tá fazendo aula aqui nessa terça-feira Começando sempre 10 horas da manhã E desde o período, desde o início da quarentena, na verdade, né? A gente ficou uma semana sem ter aula Porque ainda não sabíamos muito bem sobre o futuro E... Fico feliz que vocês estejam chegando aí Vem chegando, gente! Vem chegando, vem dando aquele bom dia bacana Oh, que beleza! Queridas amigas! Ei, que saudade! Gente, décima primeira live, tá? A gente ficou sem... Bom dia, Maurício! Bom dia, amigos! A gente ficou sem ter... Sem ter aula por uma semana, né? É... Que foi a primeira semana da quarentena Bom dia, Cosme! Bom dia, Maurício! Carolina! Maravilhas! Que pessoa que já tem maravilhas no nome, né? Olha que beleza! Marcela Coelho! Beijo, amiga! Kate! Good morning! Como eu tava dizendo... Décima primeira live! A primeira semana da quarentena... A gente parou, ficamos... É... Querendo saber o que que ia acontecer com o futuro, né? E viemos aqui... Na segunda semana a gente começou as aulas pelo Facebook... E aí... Depois eu resolvi migrar aqui pro YouTube... E aí... Já é a décima primeira live que a gente tá fazendo aqui no YouTube, né? Então... Seguindo aqui no assunto... Que é pertinente ao meu grupo... Querido da Sanfonata... Dos queridos amigos... Ó... Já tem mais gente chegando aí, olha... O Maurício, por exemplo... Pois é, Maurício! Sem contar do Facebook, é isso aí... Era o que eu tava falando aí... E aí... Bom dia, Marcelinha, que também é de lá... O Cosme, que é da Orquestra Sanfônica... O Pedro Schmidt, lá de Londrina... O Craig, my friend from Massachusetts... Kate Casano, from Philadelphia... Casano... Michel Rocha... Bom dia, Paulo! Bom dia, Rodrigo! Pessoal, bom dia! Muito obrigado por... Por virem até aqui... Por seguirem aqui do meu lado... Fico muito feliz... Apesar de não ter ninguém aqui... Eu tô sempre me sentindo... Acariciado pelo afeto de vocês... É... Por esse contato que a gente pode fazer... Graças à internet, né gente? Olha só... Se não fosse a internet... A gente ia tá doido, né? Ou então, por causa da internet... A gente também fica doido, né? Enfim... Queria pedir então pra vocês que vão chegando aí... Pra dar aquela curtida no vídeo... Né? Aquela curtida que... Que ajuda as aulas a irem mais longe... A atingir mais pessoas... Hoje eu vou falar até sobre isso também... Já são 10 horas agora... Olha, já tá quase na hora de começar... Bom dia, Xande! Mangaratiba na área... Paulo Cavalcante da nossa querida Sanfonata também... Os amigos... Aqui do... Do Nordeste... Que tão aparecendo... O Pedro lá do Sul... Ó... A Bia Gouveia... Que é aqui do meu lado... De Laranjeiras... Muito legal isso, né cara? A internet... Propicia... A internet propicia... Essa... Essa conexão, né? O Maurício falou ali ó... Tá rolando curso online? Acabou de rolar, né Maurício? Eu abri na semana passada... Pra vendas... E na sexta-feira acabaram as inscrições... E é sobre isso até que eu ia falar... Que é o seguinte... Olha só que maneiro cara... Só vou citar algumas das cidades das pessoas que compraram o meu curso... Tá? Pra vocês saberem... O poder da internet... O poder que essa conexão tem... E a coisa do ensino da sanfona, né? A gente encontra nossos parceiros... Nossos... É... Às vezes pessoas que tem interesses muito parecidos com nossos... Mas elas tão longe... Elas não tão aqui do nosso lado, né? Então olha só... Porto Alegre, Rio Grande do Sul... Campo Alegre, Alagoas... Tiradentes, Minas Gerais... Rio de Janeiro... Aqui do meu lado... Brasília, Distrito Federal... São José dos Campos, São Paulo... Campo Novo dos Parecis, Mato Grosso... Belo Horizonte, Minas Gerais... Fora do Brasil, Canadá, Estados Unidos... Então olha só... Que interessante, gente... São algumas das cidades das pessoas que compraram o curso... Curiosamente, dessa vez... Foi a vez que eu menos tive gente do Rio de Janeiro... Claro, né? Porque as pessoas tão buscando muito o conhecimento pela internet... Porque é o viés que elas podem buscar nesse momento... Mas olha que interessante, né? Uma coisa que nos outros anos os meus alunos aqui presenciais também aproveitavam... Compravam o curso, estudavam separado... Como vários dos meus alunos presenciais já compraram e já usaram... Então agora a coisa se inverteu... Então a maioria das pessoas é de fora... De fora do Rio de Janeiro, né? De fora do estado do Rio de Janeiro... E gente fora do Brasil também comprando... Né? Brasileiros e estrangeiros... Então... É... Muito obrigado... A todos... Eu vou seguir... Com essas aulas aqui, tá? Eu aproveito pra... Pedir a vocês... Pra seguirem o canal... Dar aquele subscribe... É... Dar aquela ativada no sino... Certo? É... Pra receber as notificações... É... Peço também pra vocês divulgarem esses vídeos, gente... Isso é muito importante... Porque as aulas podem atingir mais pessoas, né? Vão indo mais longe... Tem mais bom dia na área... Bom dia, Bia... Amada... Águeda... Minha nova aluna aí, Águeda... Olha aí... Entrou o... Bom dia, professor... Bom dia... É porque eu não tô enxergando a letrinha... Acho que é LGD... LCD... Malvado Games... Bom dia, Rodrigo Ferreiro... Olha aí o Rodrigo Ferreiro, gente... Rodrigo Ferreiro é um... Sanfoneiro que toca sanfona há pouco tempo... E que tá agora aí... Fazendo mestrado... Em cima do assunto da sanfona... Olha que interessante, né, gente? A sanfona agora tá tomando novos ares... Tá se capilarizando também pras universidades... Que é uma... Parte fundamental desse trabalho, né? De ensino de sanfona... Que a sanfona... Conquiste o seu espaço... Dentro das academias também, né? Que a gente possa entender que a sanfona é um instrumento... Que se usa na música brasileira... Numa extensão muito grande, né? Bom dia, Ed e Elvis... Gente, legal... Obrigado... Bom dia pra todo mundo... É... Assina aí o canal, tá, gente? Curte o vídeo... Já pedi isso, né? Já falei duas vezes... E aí falei do curso, né? Que se encerrou na sexta-feira passada... E aí, gente... Hoje é o último dia do nosso material... Das quadrilhas... Tá bom? Eu vou ensinar o... A gente vai terminar de aprender... A fogueira tá queimando... Vamos revisar as últimas três... E a gente vai entrar... Ampaçã em mais uma... E encerrou esse trabalho... O resto é com vocês... Já mostrei como que a gente estuda... Primeiro mão esquerda... A harmonia inteira da música... Se não dá pra estudar a harmonia inteira da música... Setoriza... Vou estudar só a introdução... Vou estudar somente a parte A... Vou estudar somente a parte B... Setoriza, né? Aprende a estudar... Com o que a gente tá fazendo aqui... Com o processo que a gente tá tendo... O que eu falo aqui... Não é pra você só fazer aqui... É pra você levar isso pra casa... É como se o seu guru... Tivesse te dizendo o tempo todo... Ó, cara... Lembra daquelas coisas... Mão esquerda... Depois você estuda só a mão direita... Tenta definir um dedilhado bem preciso... Né? For my friends... Foreigner friends... I'm saying that you know how to study now... You have to study with separate hands... You have to study first... The harmony... Slowly... Practicing... Repeating... And going faster... With the right hand... It's the same... You have to choose... Very... Hard... You have to choose the fingers... Ok? With... With... Very straight... Ok? Então, amigos... É... Vamos seguir aqui... Eu vou tocar a introdução... Da fogueira tá queimando... Tá? Vou tocar uma vez rapidinha... A gente dá uma repetida nela... E a gente segue na música... Que foi o combinado de hoje... Tá? Vamos estudar a parte A e a parte B... Ok? Vambora! Vou tocar uma vez rapidinho... E depois a gente vai estudar de novo... Também... Am passant... Devagar... Mão esquerda... Mão direita... Vamos juntar... E vamos pras outras partes... Simbora! Um... Do... Três... A fogueira tá queimando... Em homenagem a São João... O forró já começou... Vamos gente... Rasta pé nesse salão... A fogueira tá queimando... Em homenagem a São João... O forró já começou... Vamos gente... Rasta pé nesse salão... Dança Joaquim com Zabé... Luiz Cunhaia... Dança Janjão com Raqué... E eu com Sinha... Traz a cachaça Mané... Eu quero ver... Quero ver... Pai a rua... Dança Joaquim com Zabé... Luiz Cunhaia... Dança Janjão com Raqué... E eu com Sinha... Traz a cachaça Mané... Eu quero ver... Quero ver... Pai a rua... Só pra vocês perceberem... Como que eu tô fazendo esse acompanhamento... Primeira coisa... Eu tô fazendo a música no andamento que eu quero fazer... Tum... Tchapum... Tchapum... Mais ou menos esse andamento que eu gosto de tocar essa música... Então olha só... Quando eu tô acompanhando com a mão direita... Eu tô fazendo os acordes na direita ao mesmo tempo dos acordes da esquerda... Praticamente sempre o meu acompanhamento vai ser assim... Então olha... A fogueira tá queimando... O forró já começou... Amo gente... Rapa a pé nesse salão... As vezes eu faço essa brincadeirinha aqui na mão esquerda... Essa brincadeirinha combina muito com quadrilha e com marcha... Tá? Essa brincadeira... Ela geralmente ela tá acontecendo entre as partes... Ou seja... Quando o A vai repetir... Ou quando o A vai pro B... Ou quando do B vai pro A... Sempre no final das partes... In the end of the... Of each part... Of part A... Of B... Of introduction... You shall... You shall... You shall... You must use... This... 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 Bass... Like a melody... Ok? Então... É... Por exemplo... Ali no final da introdução tá escrito exatamente isso... É... Tem umas notas escritas com a haste pra baixo... Eu digo ali no compasso... Oito... Tá? Da fogueira tá queimando... Então a gente tem... Dó... Si... Lá... Sol... Isso acontece bastante... É... No final de cada parte... E nas mudanças de parte... Tá bom? Então só pra mostrar mais ou menos que... A questão do swing... Da levada da quadrilha... É simples na verdade... O difícil é você fazer isso em velocidade... I'm saying that... It's easy to play quadrilha... But... The... The difficult is... That is very fast... Normally the quadrilhas... Brazilian quadrilhas... Are very fast... Tum... Tchapum... 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 Então o problema é esse... É que as vezes a gente tem que lidar com mudanças de acorde muito rápido... Então você tem que ter uma segurança muito grande das duas mãos... Como que eu faço pra ter uma segurança grande das duas mãos... Tenho que estudar também... A harmonia... Se eu for cantar... Eu tenho que estudar de mãos separadas também... A fogueira... Tá... Queimã... Tem que estudar a mão esquerda primeiro... A mão direita depois... Escolher bem os dedilhados... Os voicings... Voicings são as posições de cada acorde que eu vou usar na mão direita... Entenderam? Então vamos lá... Voltar pra introdução... Vou passar rapidinho... Toda a introdução lenta... Ok? Slowly... Introduction... Um... Dois... Três... E... Só a direita... Só a direita... Uma mão esquerda... Exatamente no final da melodia da introdução, você faz o desenho da mão esquerda. No final da melodia da introdução, você faz a melodia na mão esquerda. Então, aí a voz entra e canta a música, tá? Aí a gente entra na parte A. Então, olha só. Vamos passar essa introdução em loop? Introdução em loop. Vou tocar nesse andamento, vou acelerar um pouquinho, vou acelerar mais um pouquinho. Só a direita, depois a gente passa um pouquinho à esquerda e já junta. Bora. Um, dois, três e... De novo. Um, dois, três e... Mais rápido. Um, dois, três e... Mais rápido. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Ok? Mão esquerda. Left hand. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Ré. Ré. Dó, si. Lá, sol. Ok? O que eu ia falar pra vocês sobre isso? O primeiro compasso e o quinto compasso, the first bar and the fifth bar, the A7 is in the fourth beat. O Lá7 é no quarto tempo. Lá7. Tá bom? O Dó vai durar três tempos e o Lá7 vai durar um tempo. C, three beats and A7, one beat. Lá7. 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 Tá bom, gente? Dó. Dois, três. Lá7. Ré menor. Depois a gente conta normal. Tá bom? Isso acontece aí, tá? Quando eu entrar na parte A, vocês vão ver que vai ter dois acordes por compasso, mas aí vai ser dois a dois. E tem uma hora que tem quatro acordes no compasso, ali no compasso 15, tá? Ali vai ter quatro acordes no compasso, então é Dó, Lá, Ré, Sol, Dó. Ok? Isso é comum acontecer nas quadrilhas, então a gente tem que se acostumar a ter essa agilidade, tá? De usar a mão esquerda com precisão. Vamos lá. Introdução. Um, dois, três, e... Lá7. Sol7. Dó maior. Dó maior. Lá7. Ré. Sol7. Lá7. Frase. Ok? A frase eu gosto de fazer com três, dois, quatro, dois. Três no Dó. Dó. Dois. Contrabaixo de Sol, que é o Si. C. Counter base of G. Counter base of F, which is A. Aí nota Lá, que é o contrabaixo do Fá. Tem com o quarto dedo. E aí o Sol com o segundo dedo. Então a gente tem três, dois, quatro, dois. De novo. Três no Dó. Dois contrabaixo de Sol. Quatro contrabaixo de Fá. Dois no Sol. Três, dois, quatro, dois. Três, dois, quatro. Vamos repetir. Três, dois, três, quatro. De novo. Um, inteira. All the introduction. Um, dois, três. Três, dois, três. Beleza? Olha aí que tem mais bom dia na área. Aí, Ferreiro, é culpa minha nada, cara. Culpa é sua mesmo. A Graça Querida, sanfonata na área. Gentil Cordeiro da Sanfônica. Antônio Ziviani, bom dia. Rosinei, bom dia. Viva São João. Luciano. Michico e Choco. Ohaio Gazaimazu. Ohaio Gazaimazu. Bom dia. Buenos dias, Luiz Palissa, amigo de Argentina. De Argentina? Nó. Meu nome dele é a hora. Você só faz o Dó da mão direita no compasso oito ou todos os que estão com a haste pra baixo? É, Maurício. Eu acabei de ver aqui que eu não botei o Dó com a mão direita, né? Mas tem que terminar no Dó mesmo, tá? Tinha que terminar na nota Dó. Só. E aí a mão esquerda se encarrega do resto. Tá bom, Maurício? Foi falha minha aí. É, João Miguel, bom dia de Brasília. Buenos dias, Chiara de Uruguai. Beijos. Muito obrigado, gente, pela audiência. Vamos curtindo o vídeo. Por favor. Luiz Palissa de Bolívia. Maravilhoso. Bom dia, Fátima. Bom dia, Duda. Rios. Duda, feríssima. Opa, Mara Amadeus, o Leicamelo. O pessoal perdeu a timidez, hein? Que bom. Vamos dar bom dia aí, gente. Bom dia. Estamos precisando, gente, desse calor aí. Nossa. Olha a Natália Cantarino. Mais uma sanfonática na área. Beijinho, querida. Valeu. Pessoal perdeu a vergonha de dar bom dia. Isso é bom. Muito bom. Vamos seguir? Agora eu quero juntar... Não, agora eu quero fazer a mão esquerda mais rápido. Faster. Left hand. Vamos? Um, dois, três... Vou acelerar, tá? Sol, sete... E Dó, frase. De novo, do início, vai. Mais rápido. Só um pouquinho. Olha o triângulo, hein? Sol, sete... Frase. Mais uma vez e vai. Mais uma vez e vai. Para acabar. Está. Ok. Agora então vamos juntar as duas mãos. Both hands. We will play slow. Very slowly. Very slow. Nós vamos tocar agora bem lentamente as duas mãos juntas. Na hora que eu vou juntar, eu não vou sair tocando já no andamento, né? Vamos entender os encaixes entre as mãos. O que que encaixa com o quê? Então para isso é necessário um pouco de paciência. Sim. Tá? Vamos embora. Um, dois, três, pi. Lá, sete. E aí E aí De novo! Mais uma vez! Quinto dedo! Lá, 7, Ré! Mais uma vez, um pouquinho mais rápido! Mais uma vez, um pouquinho mais rápido! Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez, um pouquinho mais rápido! Mais uma vez, um pouquinho mais rápido! Ai, mas onde que vai? Ai, mas eu não enxergo! Ai, mas é difícil! Ai, mas é longe! Eu acho que a gente tem que se libertar daqui para poder interpretar aqui, na direita! E, afinal de contas, a mão esquerda, ela é um suporte, né? A mão esquerda, ela caminha com o ritmo e com a harmonia para embasar uma história que tem, que é a melodia, né? A gente não reconhece músicas só pela harmonia! Rara! Às vezes a gente reconhece, mas é muito difícil você dar para uma pessoa, assim, que não tá viciada, né? Na mu, não ouviu a música antes, você chega e fala assim, olha aqui, que música é essa? A pessoa não vai reconhecer, não tem melodia, ela entende que é uma música animada, né? Mas então, assim, eu acho que a gente tem que ter um mapa desses dedos, desses dedilhados. Então, acorde maior, gente, existem duas possibilidades de fazer a levada da quadrilha em acorde maior. Uma delas é desse jeito que a gente tá fazendo, que é 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3. Existe outra possibilidade? Sim, existe! Existem mais duas, uma que pode ser muito usual e uma que pode não ser tão usual. Uma delas é 3, 2, 3, 2. 3, 2, 3, 2. Você pode usar assim também. Então vamos fazer isso desde o Mi até o Lá bemol lá embaixo. 1, I, Dó, I. Só 3, 2. Lá. E Ré. 3, 2. Sol. Dó. Fá. Si bemol. E bemol. 3, 2. Lá bemol. Voltou. Voltou. Mi bemol. Voltou. Si bemol. Voltou. Voltou. Fá. Voltou. Dó. 3, 2, 3, 2, 3. Sol. Voltou. 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 Lá. Voltou. Voltou. Ok. Vamos fazer o esquema normal. Triângulo. 4, 3, 2, 3. 4, 3, 2, 3, ok? 1, E, 2, E Vai E vai pra Ré E vai pra Sol E vai pra Dó E vai pro Fá Si bemol Mi bemol Lá bemol Vai voltar Mi bemol Vai voltar Si bemol Fá Dó Sol Ré Lá Mi Mi Ok Vamos ficar nessas Acordes menores Gente, mesma coisa Vamos fazer agora 3, 2, 3, 2 Só 3, 2 3, 2 With minor Ok? Vamos lá Vamos testar todas as possibilidades Que dá pra tocar Pra gente ter que parar de pensar nisso aqui E vocês vão praticar isso Tá? 1, E, 2 Mi menor Lá Lá Menor Ré Menor Sol Menor Dó Menor Fá Menor Si bemol Si bemol Menor Mi bemol Menor Lá bemol Menor Vai voltar Mi bemol Menor Voltou Si bemol Menor Fá Menor Dó Menor 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Sol menor D minor A minor E minor E minor Ok? Agora a mesma coisa Só que É Menor Acordes menores Vamos fazer Acordes menores Com 4, 2, 3, 2 Ok? 1, E, 2, E Lá menor Ré menor Sol menor 4, 2, 3, 2 Dó menor Fá menor Si bemol Si bemol Menor Mi bemol Menor Lá bemol Menor Voltou Mi bemol Menor Voltou F minor Si minor D minor D minor Ré menor Ré menor Lá menor Mi menor Olha um bom dia maravilhoso aí ó Da Fátima Rodrigues Querida sanfonática Mara Amadeu Bom dia Bom dia Zuleika Bom dia Natalia É já dei bom dia pra vocês Marconi e Simone de Miranda Bom dia Alberto Bete Saar Silvana Bom dia pra todos vocês queridos Aproveita Dá aquela curtida no vídeo Pro vídeo ir mais longe Lembra de dar Se inscrever no canal Tá gente? Vamos lembrar isso aí Que isso faz a maior diferença Pro conteúdo dos meus vídeos Seguir mais longe Alcançar mais pessoas Agradeço aí Se vocês puderem curtir Botar um joinha Joinha Tá bom? Então por que que eu tô fazendo isso? Daqui a pouco eu explico Acordes com sétima Seventh Vamos fazer com três Dois Three Two Three Two E seven É difícil? Ai é muito longe É muito complicado Não quero saber Vamos fazer Um Dois Um E Mi Lá Sete Três Dois Ré Sete Sol Sete Dó Sete Fá Sete Si Si bemol Sete Mi bemol Lá bemol Vamos voltar Mi bemol Si bemol Fá sete Dó Sete Três Dois Ok? Sol Sete D7 A7 E7 Ok Agora com o dedilhado normal Quatro Dois Três Dois E agora com o dedilhado normal Now with the right fingers With the normal fingers Four Two Three Two Vamos lá Mi sete Um I Dois Lá sete Ré sete Sol sete Dó sete Fá Fá sete Fá sete Fá sete Si bemol Sete Mi bemol Sete Lá bemol Sete Vai voltar Mi bemol Sete Fá sete Dó sete Sol sete Sol sete Ré sete Lá sete Mi sete E acabou Agora eu quero que a gente estude essa mesma brincadeira pulando um botão Mi Ré Dó Si bemol Lá bemol E volta Now we will jump One diagonal So it's gonna be E7 And then D7 And then C7 And then Bb7 And then Ab7 And we will back Jumping Again Ok? Tá bom gente? Mesma coisa elevada da quadrilha Mi sete Com esses dedos Quatro Dois Três Dois Um I Dois Ré Com sétima Vai Dó Com sétima Si bemol Com sétima Lá bemol Com sétima We will back Vamos voltar Si bemol Com sétima Dó Sete Ré Ré sete Mi 7 Ok, agora vamos fazer a mesma coisa com o Mi menor The same exercise now with the chord minor E minor Agora a mesma coisa, o mesmo sentido Mi menor, Ré menor, Dó menor, Si bemol menor, Lá bemol menor 1, E, 2, E Ré menor Dó menor Si bemol menor Lá bemol menor Voltou, Si bemol menor Voltou, Dó menor Voltou Ré menor E voltou Mi menor Ok Vamos fazer a mesma coisa agora com o acorde maior Medilhado, 4, 3, 2, 3 The same exercise with major Only major Only major Então agora a gente vai fazer 4, 3, 2, 3 The fingers are 4, 3, 2, and 3 1, E, 2, E Mi maior para Ré maior Ré maior para Ré maior Ré maior para Dó maior Si bemol Lá bemol Lá bemol Lá bemol Olha só gente Parte A A fogueira está queimando Parte A 1 e a Está queimando Em homenagem a São João O forró O forró já começou Vamos gente Rastapendo esse salão Ré menor Vamos fazer a mesma coisa na casa 1 No primeiro ending Vamos fazer a mesma coisa Ré menor Ré menor Ré menor Rá papé nesse salão Rá papé nesse salão Vamos de novo 1 e A fogueira Está queimando 2 Ré menor E foi Sol 7 E Dó Mi meio diminuto Lá 7 Ré menor Fá maior Fá menor Dó maior Lá 7 Ré E Sol E Dó Se isso é muito rápido Então você tem que estudar Fá maior Fá menor E Dó Lá 7 Ré menor Sol 7 E Dó maior Por que eu estudei com vocês O uso do terceiro dedo como base? Porque nessas horas ele ajuda Ele é um dedo mais ágil Então por exemplo eu faço Lá 7 Lá 7 Ré menor Às vezes o Ré menor eu já faço com o terceiro dedo Porque eu libero o quarto dedo para ir para o Sol Entenderam? Se alguém tiver dúvida Diz aí Se alguém não entender Fala Não entendi Então chega ali no Fá maior Fá maior Fá menor Dó maior Lá 7 Ré menor Bota o terceiro dedo por exemplo A mim ajuda Eu não confundo O fato de eu usar mais o quarto dedo Do que o terceiro Porque eu uso muito o terceiro também Principalmente para tocar músicas mais ligeiras Tá? Às vezes até no acorde com o sétimo eu uso Vamos gente Rata pé nesse salão Às vezes eu uso em todos Às vezes eu uso em todos Tá bom? Pode ser quarto dedo Pode ser terceiro dedo Eu não vou definir o que é melhor O que é melhor é o melhor de cada um Nesse caso Tá bom? Porque não existe um ideal Tá? O que eu quero é que vocês desenvolvam O fato de O uso desse terceiro dedo Como um dedo base Que ele é muito útil também Ajuda a parar de pensar Nesse tipo de passagem Por exemplo De ficar só dependente do quarto dedo É ruim ficar dependente De um dedo Que é o dedo Que não é Os dedos mais fortes são esses três A gente fica dependendo de um dedo fraco Só não dá Entendeu? Então é isso, tá? Eu vou seguir Parte B Parte B Dança Joaquim com Isabel Sol 7 Sol 7 Dança Joaquim com Isabel Sol 7 Dó maior Dó 7 Fá maior Fá maior Fá diminuto Dó com baixo em Sol Ré menor Sol 7 E Dó E Dó Aí na casa In the second ending of part B You can use again that Ou seja No final da música No último compasso Casa 2 Da parte B A gente pode usar de novo Aquele desenho Que vai voltar pra parte A Ou vai voltar pra introdução Tá? O Duda perguntou uma coisa legal Duda Esse acorde Meio diminuto Da parte A Olha aqui Aqui é brabo Viu? Como eu tô no Dó maior Eu prefiro usar o Mi Que é o contrabaixo do Dó E aí eu uso o Mi aqui Com o Sol menor E aí eu tenho exatamente O acorde que eu quero Que é Mi meio diminuto A gente tá falando O Duda tá falando Do compasso 13 Bar 13 E half diminished Ok? You use the counter base of C Which is the note E And the chord G minor Então olha gente Mi contrabaixo de Dó Com o Sol menor E aí como que eu alterno Pra fazer o triângulo? Eu faço um triângulo Muito doido aqui 4, 2, 5, 2 Tá? É o jeito que eu gosto De fazer melhor aqui Porque eu tô vindo do Dó O forró já começou Então daqui Desse Sol com o quinto dedo Eu já tenho que cair Num Lá 7 aqui Então o salto é meio grande Tem que estudar bastante Só esse pedaço You must study only this part These two bars Quando você tiver dificuldade Num pedaço Claro que você tem que dar uma olhada Uma manuseada Qual é o tamanho Qual é a distância que eu percorro Quando você se dá conta Aí você tem que botar o exercício Num pulso Por isso que eu faço assim Eu falo Gente, vamos pegar dois compassos E fazer loop Porque o exercício Você torna ele musical Você torna o exercício agradável De fazer E não uma coisa chata Repetitiva O exercício ele ganha uma vida Musical ali Apesar de ser uma vida Curta De um loop pequeno De um ou dois compassos Mas isso ajuda Ajuda bastante Na hora do estudo Na compreensão do ritmo Quando que tá certo Quando que tá errado Não basta só você saber Quais são os dedos Você tem que É mão no instrumento E Então assim A dúvida eu acho que é Esse acorde Mi meio diminuto Tá E a gente tem outro acorde Que é o Fá sustenido diminuto Olha o triângulo Que eu uso dele Como eu venho do Fá aqui Traz a caixaça Olha que interessante Eu daqui Eu venho pro Fá sustenido F sharp Which is the counter base of D Eu vou pro Fá sustenido Que é contrabaixo de Ré E eu venho com o segundo dedo Alguma vez alguém usou O segundo dedo de base Aqui gente Aposto que a maioria Nunca usou No diminuto Às vezes eu preciso usar Dois e um The fingers are two and one Porque eu uso o Dois No Fá sustenido Contrabaixo de Ré E eu uso o polegar No diminuto de Dó Tá Então ó Fá Fá Diminuto É o contrabaixo de Ré Traz a caixaça Mané Eu quero ver Sua mão vai se acostumando A mão vai Aranhando Ela vai virando Ela vai ganhando Essas posições Seguras na cabeça Na mente Na memória muscular Ela vai ganhando Esse formato de aranha Mesmo Tá Porque você começa A descobrir Os acordes Que não são Tão óbvios E você vai querendo usar Você vai querendo Rebuscar cada vez mais A música que você faz Né Isso é uma coisa De muitos anos De estudo Né Vai dar A gente fazer isso Tá Então olha Eu quero tocar agora As duas mãos Juntas A e B Só Acompanhamento E eu vou deixar assim Uma versão lenta Pra vocês estudarem em cima Ok Um Dois Três A fogueira Tá Queimando Em homenagem A São João Imagina a melodia na cabeça Ação São João O forró Já começou Vamos gente Dança Joaquim com Isabel Luiz com Iaia Dança Joaquim com Raqué E eu Consinhar Traz a cachaça Mané Eu quero ver Quero ver Calha voar Traz a cachaça Sabané Eu quero ver Eu quero ver Palha voar A fogueira Tá Queimando Em homenagem A São João O forró O forró Já começou Vamos gente Vamos gente Vamos pra parte B Dança Joaquim com Isabel Luiz com Iaia Dança Joaquim com Iaia Dança Joaquim com Iaia A Cachaça A Cachaça gravado num andamento razoável, né? Cantando pra entender a forma. Então a gente fez a forma assim, ó. Introdução. A. A. B. B. Chegou lá no final da música? Voltou pro A. Aí não teve repetição. B. Sem repetição. Introdução. E acabou. Essa é a forma que eu gravei pra vocês agora. Tá? Uma forma que é boa de tocar em show, né? De fazer solo no meio. Então geralmente a gente quando vai repetir uma parte, repete lá na primeira vez. Depois que vai tocar de novo, aí não fica repetindo mais. Aí é A. B. A. B. A. B. Ou quando tiver refrão, a menos que tenha refrão. Aí o refrão a gente fica repetindo e insistindo naquilo, né? Mas os refrões geralmente tem tamanhos menores do que essas partes, né? Tá bom, gente? Essa é a ideia dessa música. Então, olha só. Resumimos. Resumimos. A fogueira tá queimando. Quer dizer, resumimos não. Estudamos. A fogueira tá queimando. Festa do interior. Noites brasileiras. E olha pro céu. Quatro quadrilhas. Four quadrilhas that we studied in the last weeks. Tá bom, gente? Foram quatro quadrilhas que estudamos nos últimos... nos últimos... nas últimas semanas. Aí eu queria passar com vocês Alegria de Pé de Serra que é do Dominguinhos e da Anastácia. É uma música muito linda e é muito legal porque na semana passada a Anastácia fez oitenta anos e no ano que vem o Dominguinhos completa oitenta anos. Então são dois artistas aí pra gente ficar ligado pra gente homenagear bastante pra gente ter sempre no nosso repertório essa parceria essa dupla incrível do maior sanfoneiro de todos os tempos que foi o Dominguinhos com uma das maiores letristas de todos os tempos artista, cantora que é a Anastácia. Tá? Então eu quero passar ali do compasso vinte em diante compasso vinte compasso vinte bar twenty twenty Em todo pé de serra tem um sanfoneiro tem um zabombeiro tem um tocador Seguiu Mesmo que seja ruim Tocando um tantinho assim Traz alegria a todo morador O que eu quero mostrar pra vocês Primeira coisa A fogueira tava queimando Tava em quatro por quatro Essa música agora tá em dois por quatro Isso quer dizer que cada triângulo desse que a gente toca aqui vai caber num compasso Em Já é o próximo compasso Tá? Uma levada do triângulo vai caber em um compasso Então vamos lá treinar só o A novamente Só a esquerda Um E Em Todo pé de serra Tem Tem Sanfoneiro Tem Um Zabombeiro Tem Um Tocador Mesmo que seja ruim Tocando um tantinho assim Traz alegria a todo morador Repete 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 Em Todo pé de serra Tem Um Sanfoneiro Tem Um Zabombeiro Tem Um Tocador Mesmo que seja ruim Tocando um tantinho assim Traz alegria A todo morador Second ending Quem mora lá no pé da serra Vive numa terra Que a tristeza não passou Passante Ré maior Você já diria Se vê a alegria Em Todo morador Vai voltar Repete Quem mora lá no pé da serra Vive numa terra E a tristeza não passou Seja noite Ou seja dia Se vê a alegria Com todo morador Foi dentro do sol Foi dentro do sol Essa brincadeirinha com o baixo Gente Então Eu estou passando assim Super Ampassant Essa música A gente não vai poder Se aprofundar muito Porque eu já estou querendo Na semana que vem Ter material novo Na área Tá É E o que eu queria Combinar com vocês Agora No final Na parte final É mais uma vez Pedir pra vocês Curtirem o vídeo Pedir pra vocês Se inscreverem no canal Compartilharem E eu quero lembrar vocês Daquele link De contribuição Que está aí À venda Tá Que está à venda Do link de contribuição Que está aí Pra vocês poderem Colaborar E pra vocês também Poderem fazer doações Eu tenho ajudado Bastante Através das doações De vocês E também De pessoas Que falam Eu queria que essa parte Fosse lá Pro pessoal Que está precisando A gente está ajudando O Sextão do Forró O Sextão do Forró É uma iniciativa Muito legal Que começou ajudando Principalmente os músicos Ligados ao forró Da Feira de São Cristóvão E hoje Está ajudando Muito mais pessoas A gente sabe Hoje Que vai passando O tempo Menos pessoas Vão contribuindo E mais pessoas Vão precisando Então Eu peço Realmente Para vocês Para que A gente Siga nessa onda De solidariedade Muito bonita Que já está rolando Tá gente Então Além de contribuir Para as minhas aulas E de eu poder Aprimorar os materiais Eu estou sempre Trazendo material novo Minha ideia Na semana que vem Já ter coisa nova Mas eu quero pedir Realmente a vocês Que Abram seus corações Para que A gente Seja solidário Mesmo Que a gente ajude As pessoas Que estão precisando Tem muita gente Precisando Tá Eu vou Eu vou Seguir aqui Olha aí Tem uma galera Bacana aí Falando mais Depois fala de novo Sobre os dedos Ih Silvana Não sei sobre O que você estava falando Treinando aqui Muito bom Obrigado Pode passar o dedilhado Das terças Vou passar rapidinho Tá Maurício Ó É Ó Um dedilhado bom É esse aqui 4, 2, 3, 1 Aí você pula E faz de novo 4, 2, 3, 1 Tá São duas São três vezes 4, 2, 3, 1 The fingers In the thirds of 27th bar Bar 27 I'm sorry No compasso 27 Ali começa um desenho De terças Ó Então aqui ó 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 Aí aqui tem que ser 5, 3 5, 3 4, 2, 3, 1 É isso mesmo 5, 3 4, 2, 3, 1 E aí 5, 3, 3, 1 Ou 4, 2, 2, 1 Essa é a ideia Tá bom? É Mas eu não vou me aprofundar não Porque eu acho que vocês têm total condição De estudar dessa mesma maneira que a gente vem fazendo aqui O que eu faço aqui Não é pra morrer aqui É pra você pegar isso que tá aqui E amanhã praticar desse jeito Depois de amanhã praticar desse jeito Depois de amanhã Ou hoje mesmo Já praticar hoje de tarde de novo Descansou Pega sanfona de novo gente Vamos tirar a preguiça do Bota o case no sol Bota a sanfona no colo Porque a sanfona é uma excelente companheira desses momentos Tá gente? Da gente É uma excelente companheira de momentos Pra gente se acalmar A música é praticamente um estudo meditativo Essa coisa de você ficar repetindo Os mantras Os exercícios Qualquer tipo de coisa que a gente faça Com repetição Faz a gente se acalmar Eu não sei se vocês já repararam isso Tanto que Quando a gente faz Mantras ou meditações A gente também tem um tempo Tem um movimento repetitivo Tem uma coisa de Circular Então isso tudo é válido pra Pro nosso próprio autoconhecimento Tá? Então Semana que vem material novo Alegria de pé de serra Eu quero só agora Nossos minutos finais Eu quero relembrar as músicas que passamos Vamos começar com Noites Brasileiras Let's begin with Noites Brasileiras And then Olha pro céu Depois olha pro céu And then Festa do interior Depois o festa do interior E assim Encerramos o nosso trabalho De quadrilhas juninas Eu queria falar com vocês Também a última coisa Última coisa Antes de eu tocar Da gente fazer a prática De tocar junto E se despedir Eu tô pensando em fazer Um vídeo De uma dessas seis quadrilhas Pra postar nas minhas redes Ali em torno do dia 24 Das festas de São João Eu queria saber Se vocês topariam Gravar da casa de vocês E mandar pra mim De repente gravar o Festa do interior Ou Olha pro céu Ou Noites Brasileiras Ou essa que fizemos A fogueira tá queimando Pode ser legal Então eu queria que vocês Dessem a opinião De vocês aí Entrassem em contato comigo Digam se vale a pena Não Tá muito cru pra mim É muito difícil Se vocês acharem legal A gente pode tentar fazer Alguma iniciativa Nesse sentido Tá Eu já tô fazendo Uma iniciativa dessa Com a Orquestra Sanfônica Separadamente O pessoal da Orquestra Sanfônica A gente vai gravar uma música Em homenagem ao São João Mas eu queria saber De vocês Meus alunos Se vocês também acham Interessante fazer isso Se acharem Vocês dão um joinha aí Podem sugerir alguma música Depois eu recolho As sugestões E a gente providencia Essa brincadeira Tá bom? Let's go Noites Brasileiras Um Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão De novo! Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Meninos brincando de roda Olhos soltando o balão Moços em volta a fogueira Bruncando com o coração Eita São João nos sonhos Eita saudades do sertão Vai pro corda, hein? Vai acabar Eu acho que vai ganhar essa aqui, hein? Ela é mais fácil, né? O que vocês acham? O pessoal já tá achando isso também A Marcelinha Acha isso Vamos fazer o Olha pro Céu? Uma vezinha Um, dois, um, dois, um, dois, três Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai sumindo Foi uma noite igual a essa E tu me deste o coração O céu estava assim e esta Pois era a noite de São João Há 20 abalões no ar O chate vai ao salão O terreiro, o meu olhar E incendiou meu coração Solo Boitava cima Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor Acorda 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 Que incendiou meu coração Essa partitura A arte de tocar sanfona Está se formando em uma turma bem legal Uma galera interessada na música brasileira Na nossa diversidade E é isso que eu defendo Sempre defendo que a gente preserve as nossas manifestações populares Existem tradições que merecem ser mantidas Existem outras que não A gente sabe muito bem que esse tipo de tradição As festas, a cultura, a música São coisas que se perdem com muita facilidade Então vamos seguir preservando o nosso São João Nosso carnaval Nossas festas, matrizes, essências da nossa cultura Tá bom? Um beijo pra todo mundo Vamos de festa do interior Um, dois, três, quatro, um 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 Oi Um, dois, três, quatro, um 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 Um, dois, três, quatro, um